Bom, a gente falou, terminamos segunda-feira de falar do Oriente Médio. O Oriente Médio é a parte da Palestina e de Israel. O módulo seguinte, vou dar uma introdução rápida aqui, pegando os pontos principais, que é a região caucasiana e o Oriente Mediterrâneo. Região do Cáucaso. Algumas regiões que estão ali perto do Oriente Médio. Bom, a gente já estudou sobre o Cáucaso, alguns países do Cáucaso. Essa região faz parte da Europa Oriental e da Ásia Ocidental. Então, a região do Cáucaso está em dois continentes ao mesmo tempo, asiático e europeu. Como é uma região localizada entre dois continentes, seus países são considerados transcontinentais, como esses países aqui. Georgia, Armênia, Azebarjão, os países que a gente já estudou no módulo só do Cáucaso. A região esteve sob o domínio do Império Otomano até o conflito com o Império Persa no início do século XX, com o fim da Primeira Guerra Mundial. A desintegração desses impérios e a entrada dos russos em 1917, em 1917, foram criadas as repúblicas socialistas do Azebarjão, da Georgia, Georgia e da Armênia. Bom, isso aqui a gente já viu em algumas aulas, né? Bom, acho que o ponto principal é isso. Essa região do Cáucaso, o que vocês precisam tirar daqui, é o seguinte. É uma região conhecida como transcontinentais, países transcontinentais, porque eles estão em dois continentes ao mesmo tempo. tá? Ok? Bom, região do Levante, da Anatolia. Ok. Guerra na Síria, que eu quero pegar aqui. Tá. Guerra civil na Síria. Isso a gente já deve ter visto, já deve ter feito algum trabalho em algum momento, porque a guerra já dura nove anos, né? A gente tem que estudar um pouco isso. Vocês fizeram algum trabalho em algum momento? Não, trabalho não. Comigo não, mas ano passado. Não, trabalho não, né? Mas já ouviu falar da Guerra da Síria, né? Como é a Guerra da Síria? A Guerra da Síria tem a ver com a Primavera Árabe. O que é a Primavera Árabe? A Primavera Árabe aconteceu em 2010, onde muitos países do Oriente Médio, né? O Egito deles, por exemplo, eram países que estavam pedindo mais voz ao povo, o povo estava pedindo mais voz, né? E mais participação política, melhores condições de vida, né? Um país democrático. Mas como você pede isso, né? Num país que é uma ditadura, de uma certa forma. No caso da Síria, tivemos manifestações, né? Sírios. E o governo reagiu de uma forma mais dura, tá? Porque vários estados, principalmente o Estado Islâmico, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, o grupo dos terroristas, né? Acaba se infiltrando dentro da população, que estava fazendo manifestações pacíficas, tá? Reivindicando, né? Melhores condições, né? No país. Mas o Estado Islâmico aproveita desses momentos pra atacar o governo. Claro que o governo vai se proteger e acaba atacando todo mundo. Então vários civis acabam sendo prejudicados aí, tá? Vamos ler aqui só um pouquinho pra gente poder entender um pouco mais. Aqui tem uma foto da família Síria, né? Mas eu já falo sobre eles. A Síria, assim como outros países do Oriente Médio, esteve sobre o domínio do Império Otomano até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando passou a ser controlada pela França, domínio sobre o qual pertenceu até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 45. O processo de independência sírio foi bastante conturbado. Só terminou em 1963, no período da Guerra Fria, né? Quando o partido Baat conquistou um poder no país, que passou a ser presidido por Rafins Al-Saad em uma ou em um sistema de governo autoritário, que durou de 71 a 2 mil. Desde então, seu filho Bassá, Bassá, Bassá de Lassá, Bassá Al-Assad, substituiu seu pai na presidência do país, tá? Se eu não me engano, é esse aqui, ó. Tá? Que é o seu pai, e aqui é o filho que vai assumir, tá? A família Al-Assad, né? Que está no poder na Síria há mais de 40 anos. Tá? Uma ditadura, já é, gente? Ok? Em 2011, incluíam uma série de protestos que levaram à queda dos presidentes autoritários e às mudanças de regimes em países do Oriente Médio e o Norte da África também. Esse movimento, que ficou conhecido como Primavera Árabe, surgiu na insatisfação popular com os regimes totalitários que estavam no poder há décadas e não contribuíam para avanços sociais. E resultou na queda de líderes na Tunísia, no Egito, do Enem, Iêmen, do Bering, Berém, e ainda conquistou concessões em outros 10 países, tá? Tanto da África como do Oriente Médio. Essa onda de protestos chegou à Síria e tomou forma de uma guerra civil, pois Al-Assad, né? Bachar Al-Assad, decidiu reprimir violentamente os protestos populares, temendo ter mesmo destino dos líderes que foram depostos ou ser morto como Saddam Hussein no Iraque e Muammar Kadhafi, né? No Egito. A Saddam Hussein, que era a líder do Iraque, foi morto, né? Foi enforcado pelos americanos. E o outro do Egito, né? Muammar Kadhafi, que também foi assassinado por esses movimentos, tá? A Primavera Árabe é um movimento que não acontece só em um país, acontece em vários países do Oriente Médio, em países, né? Com descendência árabe, islâmica, muçulmana, né? Que pede melhores condições de vida, né? Projetos sociais, coisa que governos autoritários normalmente não fazem. Um país autoritário, um país que tem uma ditadura aí, normalmente não existe programas beneficiando a população de uma certa forma. Então, era uma manifestação pacífica, né? A Síria é uma... A ideia era essa, né? Mas a Síria acaba respondendo violentamente, né? O líder, o Bachar Alassá, acaba atacando violentamente essas manifestações com medo da repressão e de ser até morto. Se viu mesmo o destino dos seus colegas ditadores, né? A Síria é um mosaico cultural, exemplo com várias comunidades religiosas, porém isso não é representado na distribuição do poder do país. O presidente Bashar al-Assad é muçulmano al-awika, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Corrente minoritária do xismo, enquanto a maioria do país é sunita, tá? Depois eu vou explicar o que é sunita e xiita, fala pra frente. O presidente Sírio se coloca como líder circular e moderado que resiste à pressão dos fundamentalistas islâmicos, cujos grupos extremistas realizam ações definidas como terroristas. assim, para justificar as duras repressões de 2011, Bashar al-Assad alegou que os manifestantes contra seu governo eram fundamentalistas islâmicos e posicionou como única opção para derrotá-los. Então, a ideia, a visão dele era que grupos terroristas estavam inseridos ali, que ele tinha que combater esses grupos terroristas, né? Porque existem vários, pessoal, grupos terroristas. Não é somente no Oriente Médio, em todo lugar do mundo tem grupos terroristas, né? Por exemplo, eu falei para vocês semana passada, né? Lá da escola em Suzano. Foi para vocês que eu falei? Sabe lá os meninos, os garotos que entraram na escola em Suzano matando as pessoas, os alunos, atirando? No ano passado. Foi para a gente mesmo que se for um, senhor. Foi, né? Foi para vocês, né? Uhum. Foi. É um atentado terrorista. Mas eles são muçulmanos? Não. São brasileiros, não muçulmanos, e fizeram um atentado ali, que não deixa de ser um atentado. Os números não são exatos, mas a ONU afirma que até 2014, a Guerra da Síria já teria resultado em mais de 400 mil mortes, mais de 5 milhões de sírios refugiados, e dos 18 milhões de pessoas que permanecem no país, mais de 3 milhões precisam de ajuda humanitária para se deviver. Além disso, cerca de 70% da população síria não tem acesso a água potável, e mais de 2 milhões de crianças não vão à escola. Diante desse cenário de instabilidade, grupos extremistas se fortaleceram. É o caso do Estado Islâmico, também chamado de ISIS, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que surgiu no Iraque, país vizinho da Síria. Esse grupo extremista decidiu cruzar a ponteira com a Síria, onde conseguiu se fortalecer, dominar postos de petróleo e recrutar cada vez mais membros. A violência extrema do Estado Islâmico, com execuções brutais televisionadas, levou os Estados Unidos e a Rússia a intervirem no conflito. Porque como a Síria estava frágil com o conflito, então grupos terroristas como o Estado Islâmico, um deles, o mais forte, o mais conhecido, ele acaba conquistando regiões ali, principalmente regiões que têm petróleo. Se tem petróleo, vai até favorecer esse grupo. Gente, o grupo terrorista, atentado terrorista, ações terroristas é uma coisa. Agora, quando falam em grupo terrorista, é um grupo organizado. Não estou falando de centenas de pessoas ali, dominando armas e com uma grande missão. eles vão matar. Eles querem conquistar e vão usar violência, vai ter homem-bomba e eles não tem nem aí para isso. Eles vão conquistar não importa o quê. Vão entrar num carro e atirar o carro com eles dentro mesmo. Foi o que aconteceu no 11 de setembro. Para quem não lembra? Sim, o atentado do... Caraca! Das torres, não é? Das torres gêmeas. Das torres gêmeas. Foi esse cara que morreu, não é? Para o senhor enforcado, não é? Não, Saddam Hussein é líder do Iraque. Quem morreu foi o... O Dama Biladre. Dizem que morreu, não é? Biladre. Acho que mataram. Gente, o que é um atentado terrorista? Imagina alguém sequestrar um avião, entrar na cabine do piloto, controlar o piloto... Matar o piloto. Não. Matar todo mundo. E ele mesmo. Às vezes até mata. Meu Deus. professor, mas por que aconteceu esse atentado mesmo? Então, aí depende muito, né? Desligo o áudio. Isso. Pergunta, vocês perguntam, desligo o áudio que tem interferência aqui para mim. Então, a justificativa é a interferência, né? O Estado, o Al-Qaeda, Al-Qaeda é um grupo terrorista, Estado Islâmico é um outro grupo terrorista, tá? O 11 de setembro foi responsável da Al-Qaeda. Al-Qaeda que liderada por Osama Biladre que comandou aí o ataque, tá? A desculpa dele, né? A justificativa, né? Do grupo terrorista era pela interferência norte-americana no Oriente Médio. Os Estados Unidos estavam interferindo tudo no Oriente Médio, a população oriental não estava abertando mais isso e eles deram uma resposta, né? Para os Estados Unidos saírem, porque se isso não acontecesse, né? Seria pior do que foi o 11 de setembro. Mas, nada, isso é, né? O que foi Osama Biladre que falou isso na mensagem dele, enfim. A justificativa de atacar os Estados Unidos foi por isso. Mas é claro, gente, que isso tem muitas coisas ainda por trás, né? O outro lado do 11 de setembro, né? Muitos falam que o governo que armou tudo isso junto com esse Estado Islâmico, com esse grupo terrorista que é a Al-Qaeda, né? Para poder ter um motivo para poder invadir o Oriente Médio, principalmente o Iraque. Tanto que eles invadiram o Iraque, acaba até condenando com pena de morte o líder ditador do Iraque, Saddam Hussein, e eles conseguem explorar todo o petróleo que tem na região. Estados Unidos, eu falo. É a mesma coisa, eu preciso ir na sua casa. se você não me convidar, eu vou ter que entrar, né? De alguma forma. Eu vou ter que justificar a minha entrada na sua casa. Então, eu posso entrar na sua casa falando que estava pegando fogo, posso entrar na sua casa falando que houve gritos, posso falar que vi alguém entrando lá e vou entrar na sua casa dando algum motivo. Então, os Estados Unidos precisavam entrar no Iraque. Para entrar no Iraque, ele precisa ter um motivo. E ele precisa ter opinião pública a seu favor. Eu não estou falando opinião pública norte-americana, opinião pública internacional. Bom, mundo, vocês estão vendo, gente, olha isso aqui, qual foi as pessoas? Professor. Oi. Quem não se chocou com uma cena dessa? Sim. Também tem uma opção que não sei se já levantaram ou não, que pode ter sido presidente dos Estados Unidos, combinou, tipo, teve uma combinação com alguém importante do Iraque que contra esse cara que acabaram matando para acusar ele e acabar o que aconteceu. Exatamente. Será que ele foi também isso? Essa teoria. Bom, o que eu penso é o seguinte, que eu preciso, é só usar, nós que estudamos, vocês, eu também, nós que temos contato, acesso às informações, a gente não é bobo, então a gente consegue entender um pouco. Oriente Médio é a região que mais produz petróleo no mundo hoje. O Iraque é um dos maiores, tem uma grande reserva ali. Eu tenho um grande interesse, não somente no recurso natural, eu e os Estados Unidos, mas também tenho interesse de ter bases militares, ter um domínio ali no Oriente Médio. Como a gente já falou nas aulas passadas, Israel, Palestina, Oriente Médio é um grande barril de pólvora. Você ter controle ali, você tem muita influência. Mas eu não posso entrar no Iraque sem um motivo. Como eu vou entrar no Iraque sem ter motivo nenhum? Então, eu tenho que criar uma situação forte para que o mundo, não somente os americanos, norte-americanos, fiquem do meu lado, mas o mundo tem que ficar do meu lado. Então, eu tenho que criar todo o cenário. Então, o cenário é esse, né? Vou realmente provocar, combinar, eu vou ver no americano um ataque terrorista para uma justificativa depois eu poder ir atrás desses grupos terroristas que por acaso vai estar escondido no Iraque e vou invadir o Iraque. O ditador vai agir, reagir de uma certa forma, não querendo essa entrada, porque vão achar que o ditador vai estar protegendo o grupo terrorista. Então, eu mato também o ditador e domino o país. Simples assim. Que horror, né? Mas isso, gente, são especulações, né? Óbvio, se a gente olhar fundo, tem, né? Não faz sentido, mas óbvio que os Estados Unidos, o governo, nunca vai permitir disso vir a público coerentemente, né? Não tem como. Até porque, quando as torres começaram a desabar, muitas testemunhas ouviram explosões das torres, né? Tipo, é impossível as torres daquele tamanho ter caído perfeitamente, todas as duas, né? A única parte que poderia se perder seria a parte de cima, do avião que atingiu pra cima, né? Metade das torres deveriam estar em pé ainda, né? Mas não, ela caiu perfeitamente. Enfim, a ideia era essa, a torre tem que cair. Estranho, né? Estranho. Né, ó? Ela cai perfeitamente aqui, ó. E foram quatro aviões, na verdade, né? Dois nas torres, um no pentágono e o outro caiu na Pensilvânia, mas muitos dizem que estava indo para a Casa Branca e ia se chocar com a Casa Branca. Bom, diante desse cenário de estabilidade, tá, bom, aqui eu tenho um barco com refugiados sírios que procuraram, né, atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa. A Guerra da Síria descadeou uma crise de refugiados que teve impacto político na Europa. Bom, gente, os sírios, eles podem, não só sírios, né, mas várias pessoas africanas também, mas hoje o número maior é de sírios, eles estão fugindo da guerra e para eles fugirem da guerra, eles acabam no desespero entrando em barcos, em botes, com muita gente e acaba virando, né, porque não é uma viagem de um dia, né? Você vai entrar clandestinamente num país, então muitos acabam morrendo. Existem várias cenas, né? Existem várias imagens, cenas e imagens, né? De estírios fugindo. Tem uma aqui bem triste, gente. Criança, síria, morta. Essa criança aqui, ela foi achada morta. Olha que triste. Provavelmente o barco afundou, né, virou, muita gente no mar Mediterrâneo. Todo mundo deve ter morrido, a criança deve ter se perdido ali, a mãe morreu afogada, olha, muito triste essa cena. É uma das cenas que mais chocou o mundo. Daí o mar, óbvio, vai trazer, né, vai trazer a criança para margens, né? Ó, roupas aqui, ó. Então, todo mundo, aqui, ó, o barco, um barco virado. Que é muita gente, muita gente, né, dentro de um barco, óbvio que já tem hora que não aguenta. Essa outra imagem aqui, ó, essa criança sobreviveu com um bombardeio que teve no país, sangrando a criança, ó. Eu fiz a reportagem, professor. Ele e a sua irmã. É uma questão complicada ali, né? E a guerra ainda não parou, ainda continua. Tá? Bom, principais grupos islâmicos. Aqui não é grupos terroristas, grupos islâmicos, tá? Não sei se você já virou isso em história, mas, como a gente vê, isso também estoura um pouco. Grupos islâmicos, a gente pode dividir aqui em três, tá? Temos aqui o Islã. Dentro do Islã, temos os sunitas e temos os xiitas, tá? Esses nomes aqui são os nomes dados, né? Entre eles, dentro do grupo. Quem são os sunitas? São o principal tronco do islamismo. São a maioria, né? Na Arábia Saudita, onde ficam as cidades sagradas, Meca e Medina, tá? Tudo são islâmicos, muçulmanos, mas temos os islâmicos, ou muçulmanos, sunitas e os xiitas. Os sunitas, tá? É a maioria, né? Do povo árabe. Tá? Já os xiitas são o segundo maior grupo islâmico. Estão presentes no Irã, parte do Iraque e da Síria, com os aluítas, e que não, e que são minoria, mas ocupam o poder, tá? Qual é a diferença entre os sunitas e xiitas? A diferença é que os sunitas, não é que eles são mais liberais, não é que a palavra liberal, diz que eles são, mostra que eles são liberais, né? Só mais pra vocês entenderem. Os sunitas, eles são mais laites, mais tranquilos, né? Na questão religiosa, do que os xiitas. Os xiitas, que é a minoria, eles são mais conservadores, eles seguem passo a passo do Alcorão, 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 que é a mesma coisa, tá? A questão do Deus Alá, eles são mais conservadores, tem que seguir a linha com eles. O Irã é um país totalmente xiita, né? Um país islâmico xiita. São bem rigorosos, nas suas leis, nas suas doutrinas, e aí que a gente desrespeitar isso, né? Já os países, né? Ou os grupos islâmicos sunitas, eles também seguem Alcorão e tal, né? Mas eles são mais tranquilos. Por exemplo, o que é Alcorão? Já ouviu falar do Alcorão, né? Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos, certo? Já ouvi falar, mas nunca soube o que é. Não? Ah, então vamos lá. O que, professor? Alcorão. Não, mas é o que é isso? Então, Alcorão é um livro sagrado dos muçulmanos. É como se fosse a Bíblia. Aqui é Alcorão, é um livro sagrado. Aqui está as leis de Maomé. As regras de Maomé, as regras de Alá. Alá é o Deus, é a mesma coisa, tá? Gente, na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, não tem o Antigo Testamento? Eu fiz uma pergunta. Não temos o Antigo Testamento? Não, entendi. Sim, 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 sim. Tem o Antigo. Eu vou pegar aqui, vou te mostrar aqui, que fica mais fácil. O Antigo Testamento tem. A Bíblia cristã é dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento, ok? Porém, o Antigo Testamento na Bíblia cristã, tá? O Antigo Testamento, ele é baseado... é a Bíblia que eu quero. O Antigo Testamento, ele é baseado nas leis de Abraão, nas leis de Moisés, né? O Deus do Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento já é todo o conhecimento de Cristo, tá? Todo livro da Bíblia do Novo Testamento é a passagem de Cristo aqui na Terra, que vai de Mateus, ou Lucas, se eu não me engano, até o livro de Apocalipse, ok? A diferença é que o mesmo Deus do Antigo Testamento da Bíblia cristã e o Deus do Alcorão, que é o Deus de Maomé, que eles chamam de Alá, é o mesmo Deus. Alá e Deus é o mesmo Deus, tanto para os muçulmanos como para os cristãos. A diferença é que no Alcorão não tem o Novo Testamento, porque eles não acreditam que Jesus, tá? Foi... é considerado filho de Deus, eles não consideram isso para os muçulmanos. E se Maomé, Maomé que é o mensageiro de Deus. Para os cristãos, nós não achamos que Maomé foi escolhido por Deus, e sim Jesus. Tem essa diferença, mas o Deus é o mesmo. O Deus dos cristãos, o Deus dos islâmicos e o Deus do judaísmo, dos judeus, é o mesmo, tá? Falar em Alá é falar em Deus. Deus, que a gente chama em Deus aqui, eles chamam de Alá. A diferença são os profetas, tá? Tem isso. O que acontece aqui, voltando para a apostila? Enquanto os sunitas, eles pegam o Alcorão e eles interpretam o Alcorão para entender um pouco melhor, os xiítas é contra isso. Os xiítas, eles falam o quê? O Alcorão tem que ser seguido à linha, não pode ser interpretado. O que está escrito ali tem que ser feito. Porque quando a gente pega a Bíblia, quem já foi aí para a igreja em algum momento, já viu a Bíblia, já viu alguma missa, uma reunião, reunião, um culto, enfim, qualquer lugar, usando a Bíblia, vocês percebem que tanto pastor ou padre, eles leem o versículo lá e interpretam aquele versículo, né? Eles falam aquele versículo. Isso, os xiítas não concordam dentro do Alcorão deles. Os sunitas, não. Os sunitas, eles também já interpretam um pouco o Alcorão. Então, tem uma diferença que enquanto os sunitas são mais light, né? Os xiítas, que é a minoria, eles são mais conservadores. são mais rigorosos, tá? A corrente mais mística do islamismo, tá? Que é o sufis. Sufis. Os seguidores buscam ligação direta com Alá, usando técnicas como música e dança. Alguns países veem a prática como ilegal, herédica e blasfema, tá? Então, dos países orientais, por exemplo, Marrocos. Marrocos tem as mulheres que dançam, né? Tem até um filme que passou aqui no Brasil, O Clone. Já ouviu falar do Clone? A novela? Aí conta um pouco a história do Marrocos. O Renan sabe muito bem dessa novela, né, Renan? Sabe, Renan? Que novela? O Clone. Ah, não. Não é da época de vocês, mas já passou. E a novela tratava, né, a questão do clone, da pessoa mesmo, né, ser clonada, do tema da novela, e falava um pouquinho da religião, do islamismo, né, de Marrocos. Então, tinha as dançarinas, né, as pessoas que dançavam, né, então... Eu conheço sim, professor, porque eu tive que ajudar a minha tia. A dança, né? Eu tive que ajudar ela. Ah, tá. Você foi aí ajudar ela aí agora, né? Mas eu conheço sim a novela, O Clone. Bom, e a novela retrasa um pouquinho essas danças. Então, é muito complexo, gente. Nem todos ali dos países islâmicos, né, que tem a religião islâmica como religião oficial, eles seguem as mesmas tradições. O Deus é o mesmo, o Alcorão é o mesmo, né, o Livro Sagrado, que é o Alcorão pra eles, mas... Professor, Dubai também segue a mesma coisa, né, professor? Oi? Dubai também segue a mesma coisa. Dubai. Dubai é um pouco mais... Dubai também segue a mesma coisa. Dubai é um pouco mais tranquilo, né, porque senão não vai receber turistas, né? Precisa receber turistas. Os turistas, a maioria, vem tudo do Ocidente. Americanos... Mas, professor, lá quando você vai a uma mulher, uma mulher tem que estar com... tem que estar sempre com um negócio, né? Quando você vai lá, qualquer mulher. É. Não sei por quê. Porque o véu mostra respeito. É bem rigoroso, né, professor? É, o véu mostra respeito, mostra que a mulher, ela só pode se mostrar para o marido. Entendeu? Essa era... É a tradição deles, né? Bom, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Mas, professor, quantas mulheres eles têm... eles têm... Não, dependendo do país... Podem ter até quatro. Não, até sete. Sete mulheres? Mas, assim... Pela novela do clone, isso pode ter quatro. É. Pela clube na novela. No geral, é até sete. Mas, assim, você só pode ter uma mulher... Sete é só para VIP. Se você tiver condições de tê-las. Por exemplo, se eu tiver três mulheres, e eu der um presente para uma, eu tenho que dar um presente para as outras duas. Ou igual... Você tem que ser rico. Do mesmo valor. Do mesmo valor, exatamente. Então, assim... Professor, eu tenho uma dúvida. Pois. Tem que dar o mesmo presente só para, tipo, elas não ficarem tristes ou por lei? É por lei. É uma regra. É por lei. É regra. Não é qualquer homem que pode casar com várias mulheres lá. Normalmente, só os homens ricos, né? Que querem ter mais de uma esposa, né? Mas ele tem que ter condições. Porque se uma descobrir que ele deu um presente para uma e não deu para a outra, é... Mas, nos dias de hoje, pessoal, ainda existe isso, mas não é tão frequente como antigamente. Porque hoje o mundo está mais moderno. Lá nesses países também, né? É meio complexo isso, né? Então, a mente... Por exemplo, na Arábia Saudita, ano retrasado, ano passado, ou retrasado. Não lembro se foi ano passado, ano retrasado, mas na Arábia Saudita, a mulher começou a dirigir ano passado. Porque antes ela não podia dirigir. É, o ano passado. Ano passado. Imagina as mulheres, você vai num país que só vê homens dirigindo, você não vê mulher. Isso no ano de 2019. Nossa, aí é difícil, sim. Enfim. Pessoal, não vai dar tempo de eu continuar aqui. Eu continuo na próxima aula desse modo, falando do Estado Islâmico, tá? Um pouco da Turquia também. E o que vai acontecer? Eu vou pedir pra vocês algumas atividades no Classroom, hoje, tá? Porque a gente não vai ter aula segunda-feira, porque é feriado. Então, a gente vai perder uma aula aí, de uma certa forma. Então, eu vou pedir pra vocês adiantarem alguns módulos aqui, tá? Valendo já a nota de trabalho. E pra gente poder já entrar na semana que vem na Postila Nova. E eu queria saber quem ainda não pegou o material. Vocês vão pegar ainda essa semana? Quem não pegou? Alguns acho que já pegaram aí, né? Eu já peguei. Eu peguei. Quem não pegou ainda? Todo mundo pegou? Não, nem. Eu acho que o Thiago não pegou ainda. Não? É, acho que é só o Thiago que não pegou ainda. Ah, então tá. Então, todo mundo aí tem. Gente, o Rodrigues tá entrando? Faz tempo que eu não vejo ele. Ele sumiu de todas as aulas. O Bicho falou que ele tá trabalhando com o pai dele, por isso que ele não tá vindo nas aulas. Ah, meu Deus. É, mas ele sumiu, por isso. Sumiu. Ele sumiu, sumiu, sumiu. Rapidinho aí. Eu vi ele outro dia na esposa, na gente, no metrô. Munhoso tá aí na aula, né? Gabriel Oliveira também. Rodrigues não está. João Lucas. Oi, professor. João Lucas está? Não, não. Tá, não. Tô aqui, professor. Tá sim. Ah, tá aí, tá aí. Foi mal, João. Foi mal, João. O bispo. O bispo tem sim de Estel. Pessoal, desliga o áudio só pra eu fazer chamada. O bispo tá aí? Almeida tá aí? O bispo está? Murilo está? Renan está? O bispo tá. Nicolas está e Thiago está. O bispo tá, né? Ok. Então, quem faltou foi só a Bárbara, Rodrigues e... E só. Professor? Oi? Você já ouviu falar em Necronomicon? Não. O que que é isso? Ah. Ah, se colocou aqui... Não, nunca ouvi falar. Deixa eu ver aqui. Ah, mas é uma ficção, né? Não é verdadeira. É. É. Mas, tipo, ela foi criada pra uma história, tipo o Harry Potter, sabe? Ah, tem a Pedra Filosofal. Criaram lá. Só que foi criada pra uma história, esse Necronomicon, e fizeram o Necronomicon mesmo. Fizeram, tipo, as Bíblias, tipo, as regras dele, como se fosse uma Bíblia mesmo. Entendi. Nunca vi, não. Você já viu? Se tem? Tem a versão que é uma réplica, e tem um que é só o texto mesmo, e eu tenho só o texto. A aula vai cair, gente. Munhoso, me mostra depois. Acho que, ó, já deu. O sexto ano já tá até entrando aqui. Tchau, professor. Tchau, gente. Deixa eu ver, Munhoso. É esse daqui. Eu vou pesquisar. Meio diabólico, né? Diabólico? Sei lá, a carata é meio diabólica. A carata é meio diabólica.